Olha aqui, preste atenção, preste a nossa canção Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor O nosso amor Veja bem, foi você A razão e o porquê De nascer essa canção assim Pois você é o amor E exige em mim Você partiu E me deixou Essa nossa canção A razão e o porquê 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 A razão e o porquê